Então, meus amores, vamos para a nossa atividade no livrinho de vocês. A aula agora é sobre os sentidos dos bichinhos, dos insetos. Vamos lá trabalhar ciências. Olha só, os insetos apresentam um órgão chamado antena. Olha só, isso mesmo. As anteninhas deles, que ajudam a perceber o ambiente, observe as antenas de alguns insetos. Olha só, aí tem as antenas de uma abelha, tem desse bichinho aí, desse outro aí, abelhas e besouros, tá? São besouros. Você sabe que para estudar os seres vivos, muitos cientistas fazem desenhos? Sabiam disso? Esses desenhos são conhecidos como ilustrações científicas, que é esse aí, logo abaixo no livrinho de vocês. Observe essa ilustração a seguir. Ela foi feita por Maria Sibila, Sibila, Meirinha, Meirinha, há muito tempo, numa época em que não existia máquinas fotográficas. Então, ela desenhou, né? Olha só, no material de apoio, que eu vou mostrar na estante, pinte os insetos representados, depois faça sua própria ilustração científica, ok? Atenção, as antenas dos insetos devem ser pintadas de vermelho. Aí eu vou mostrar para vocês o materialzinho de apoio. Ok, titias? Então, titias, essa daí é a atividade da página 11, tá? Que a tia acabou de explicar. Vocês vão pintar esses insetos. Lembrando que as antenas, as anteninhas deles são vermelhas. A da formiga e a do percevejo. Ok, meus amores? Vamos lá, numeral 1. Qual o nome do órgão que ajuda os insetos a perceber o ambiente? E começa com a letra A. Isso mesmo, acertaram. Muito bem. Agora vamos lá para o numeral 2. Agora escreva o nome desse órgão com a letrinha cursiva. Lembrando que vocês irão fazer a ilustração científica de vocês, ok? Então, é nessa folha aqui, no finalzinho do livro também. Essa daqui é no finalzinho do livro, no material de apoio, tá? Da página 11. E essa daqui, ó, é também para você fazer sua amostra científica. Um desenho bem lindo e tirar uma foto bem legal e mostrar para a gente. Tá bom, meus amores? Minha ilustração científica. Ok, titias, aguardo o retorno dessa atividade super legal sobre os insetos. Beijo, meus amores.